A gente agora vai seguir ali pela Cidade Baixa, pegar a Fran de Peixoto e sair no bairro de Couto, gente, no subúrbio ferroviário de Salvador, para conhecer o trabalho social que está sendo desenvolvido pelas monjas beneditinas do monsteiro de Salvador. No local é possível se hospedar e ainda se deliciar com biscoitos e geleias produzidas pelas irmãs. Olha aí, que gostosa essa matéria! Deste portão para dentro, o paraíso. O mosteiro do Salvador Monjas Beneditinas pode ser chamado de um pelacinho do céu. Um espaço de paz, recolhimento e acolhimento em meio ao caos de Salvador. Fincado às margens do mar do bairro de Coutos, na avenida Fran e o Peixoto, no subúrbio ferroviário. As pessoas, quando vêm ao nosso mosteiro, elas vêm justamente com essa finalidade de se encontrar, né? Na comunidade, com 14 monjas que se dividem para executar as tarefas no local, os dias passam lentamente entre rezas, sonhos de cítara e cantos gregorianos. A música no mosteiro, a gente trabalha de forma comunitária, em comunidade. E, na verdade, a nossa oração já é um louvor divino. Então, a gente tem que preparar nossas vozes, a gente tem que preparar as peças para tocar, para dar essa beleza do Criador. Aberto ao público, o mosteiro serve de refúgio para quem está em busca de tranquilidade e assistência espiritual. A hospedaria é para tudo aquilo que você quer vir fazer no mosteiro, ou seja, buscar a Deus, descansar, estar fazendo um lazer diferente. A área da hospedaria é composta por 22 quartos, 18 desses duplos, além de uma copa, duas salas de conferência, um refeitório, uma lavanderia e uma capela. A diária aqui custa entre 160 e 190 reais, com direito a café da manhã, lanches, almoço e café da noite. É com o dinheiro das diárias e a realização de algumas atividades que as irmãs conseguem manter o mosteiro e a Associação Social São Francisco de Assis, que abrigam a creche e aulas de balé, de portas abertas e a serviço da comunidade ao longo desses 46 anos de existência. Elas também produzem biscoitos, bolachas e geleias, tudo por encomenda. O biscoito, o mais tradicional que nós temos, o primeiro, quando a gente veio para o mosteiro, nós começamos a fazer, se chama bricelé. Ele é um biscoito finíssimo e é de limão e é muito gostoso. E para quem precisa se reconectar consigo mesmo, o Mosteiro Salvador é com certeza o lugar ideal. E nesse espaço, repleto de pinheiros, um presente, um bálsamo para a alma. O hóspede que chega é o Cristo que chega. Então a gente vê a presença de Deus nas pessoas que vêm aqui ao mosteiro. Louvai o nosso Deus a todos os seus servos. Aleluia!